Chegou, chegou mais um vídeo do nosso canal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos para a apresentação da 10 centavos 2002, que foram confeccionadas 172 milhões e 32 mil unidades. Lado reverso, sempre atento aos detalhes especiais, nós temos linha de fundo, o número 10, disco centavos, o enxergo na bandeira e as cinco estrelas. O bordo da moeda serrilhado. No lado oposto nós temos o busto de Dom Pedro I sendo ladeado pelo disco Brasil. Vamos conhecer uma moeda especial. Essa é a nossa moeda sem erro de conheagem. Nossas moedas são catalogadas em três estados de conservação. EMBC, muito bom estado de conservação. Soberba, a moeda que mantém 90% das suas características de cunhagem. E FC, a moeda frudicum. A moeda frudicum, quanto mais tempo passa para ela, mais se torna escassa. E agrega bons alunos. Agora vamos conhecer uma moeda bruta da nossa numismática. Vamos fazer a leitura da nossa moeda no seu lado reverso. Linha de fundo, o valor 10 centavos, o enxergo na bandeira e as cinco estrelas. Vamos para o lado oposto conhecer o seu detalhe diferenciado. A numismática, nós temos três fatores muito importantes, que é a tiragem baixa, estado de conservação e o erro de cunhagem. E essa moeda tem um erro de cunhagem que acontece com o desgaste do cunho, quando ele trinca, racha e quebra. Essa é uma das poucas moedas com cunho quebrado, que tem seus alunos catalogados. Observe a obra de arte. Aqui está ela, a nossa 10 centavos em 2002, onde o cunho quebrou em vários pontos distintos da moeda. Observe aqui no campo, próximo ao cabelo, na cabeça do cavalo e no enxergo, no busto de dom pedo primeiro. Essa moeda tem valores especiais. Vamos conhecer o valor dessa moeda com o defeito cunho quebrado e depois conhecer os valores dela nos três estados de conservação, sem erro de cunhagem. Estamos agora no catálogo Moedas com Erros, com a sua bela ilustração. Olha a beleza desses cunhos quebrados. 10 centavos em 2001, que lindo, hein? Espetacular. Aqui o detalhe da nossa peça com esse cunho quebrado. Cabeça do cavalo, lado direito e no enxergo. Aqui mais um estágio. O cunho passa para o estágio. Ele trinca, racha e quebra. Como nós tivemos três pontos distintos quebrados, então ele passou por estágios. Bacana demais. Qual o valor dessa 10 centavos em 2001? Valor de R$ 80,00. E da nossa 10 centavos em 2002, R$ 120,00. Uau! Vamos agora para o catálogo sem erro de cunhagem. De acordo com o nosso catálogo, a 10 centavos em 2002, ela foi catalogada nos seguintes valores. R$ 1,50 para a NBC, R$ 8,00 para a Soberba e R$ 28,00 para a Fruticone. Quem tem se deu bem, confira sempre as suas moedas. Maravilha, maravilha. A numismática, além de ser um hobby, é um bom investimento. Vamos que vamos! Que peça, hein? Belo cunho quebrado. São as obras de artes dentro desse universo mágico da numismática. Esses pequenos detalhes que agregam bons valores, que fazem com que a moeda ganhe mercado, seja procurada por colecionadores. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer e vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Muito obrigado pelo carinho e pelo tempo dispensado. Saúde e paz. Se inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações.